A DLC de God of War Ragnarok é uma das maiores surpresas de 2023 pra mim, sério. Ela foi anunciada lá no The Game Awards, e assim, quando eu vi uma DLC de graça da Sony, a Sony tá aí cobrando pelos seus jogos 10 dólares no upgrade, por exemplo, eu fiquei com o pé atrás, falei, beleza, é uma DLC que vai adicionar um roguelike, mas vai ser apenas os elementos roguelike básicos, não deve ter nada muito de incrível. Lindo e engano, não pelo roguelike-se, mas pela história e elementos que tem essa DLC, ela me impressionou. Eu vou comentar aqui pra vocês, sem dar muitos spoilers, porque como é uma DLC gratuita, eu recomendo vocês baixarem e jogarem por si só, porque é muito legal as coisas que você encontra ali, ou as coisas que são faladas até, sobre a história do personagem. Então, antes de começar, deixe seu like, se inscreve aí no canal, clique aí na descrição pra você participar com o Real PlayStation 5, e vambora pro vídeo. Então, a DLC do God of War, no quesito gameplay, ela é bem básica, é um roguelike que utiliza alguns elementos que já tem do jogo e adiciona uns tantos outros. Então, você entra nela, você escolhe, você tem portas que você pode escolher, e essas portas que você escolher, você vai ter recompensas específicas, tem recompensas que dão runas ali, né, pra você colocar ou no machado, ou na lança, enfim, você tem aquelas habilidades, você encontra em baús também, por exemplo, melhorias de atributos, já que os atributos, né, você não tem armaduras nem nada fixo, igual no jogo, você vai ganhando atributos conforme você vai fazendo aquela run ali. Então, você vai seguindo, escolhendo as portas que você quer, até você liberar o caminho que você vai subir na área, e aí você tem uma outra parte ali, e depois você vai pra terceira parte, que é uma parte que você basicamente tem que abrir os portais, em um número específico de vezes, pra você avançar pra última parte, que é o boss principal, que eu não vou spoiler aqui, tá? E neste meio, você também tem alguns bosses interessantes e inimigos novos que você vai enfrentando, tá? Então, basicamente, assim, a grosso modo, é isso, né? Conforme você joga, você vai aprendendo mais as escolhas, tem baú que você tem que escolher, pô, qual a escolha, né? Porque sempre que você abre um baú, você tem duas escolhas, geralmente, Ah, esse aqui vai aumentar, sei lá, sua força e não sei o quê, e esse outro aqui vai te dar um ataque, ou quando você fizer uma coisa X, ele vai dar um bônus Y, tem outros efeitos, por exemplo, que você sofre penalidades durante um tempo, mas quando a penalidade passa, você ganha um bônus, e tudo é uma questão de você escolher ou não, se você quer utilizar esse tipo de coisa, né? Mas ele tem também um elemento de rug light, assim, porque, né, você consegue fazer aumentos fixos quando você falece, né, você volta e tudo se repete de novo, então, no início ali na praia, né, que é onde você tem quests e side quests que você pode fazer, tipo, ah, você tem que derrotar tais inimigos, você tem que fazer tal coisa naquela run, e você ganha bônus por isso, você pode aumentar os seus atributos de uma forma permanente, né? Então, não importa se você faleceu ou não, você vai estar com aquele atributo aumentado, você pode fazer isso com todos os atributos, tipo força, vitalidade, defesa, você pode aumentar sua vida máxima, você pode aumentar ali a sua barra de fúria máxima, isso daí é a progressão mais rug light, aquela progressão que você tem fixa e você evolui, você tem uma progressão mais rápida. Uma novidade agora é que a gente tem um outro, uma espécie de ataque especial, que é, ele gasta carga, né, porque a gente tem, tipo, o ataque especial fraco e forte, né, das armas, né, tipo a magia que você solta das armas, magias rúnicas, e agora a gente tem um outro que ela gasta carga e ela dá diversos efeitos especiais. Você vai desbloqueando ela nas runs e você pode também desbloqueá-las de forma permanente. Toda vez que você for começar a sua run, você pode escolher essa habilidade, né, que é segurando defesa e o bola e você consegue utilizar essa habilidade em questão. E existe uma outra condição, mais ou menos, que alguns inimigos, quando te atacam, te acertam, você precisa, antes do tempo acabar ali, você quebrar a barra de vida especial que ele fica. Então, por exemplo, o inimigo foi e te atacou e quando ele te ataca, você toma uma condição, que você, tipo, fica com uma aura vermelha e essa barra de vida do inimigo, por exemplo, fica azul. Isso significa que você tem que atacar ele com a lâmina do caos e drenar essa barra azul antes do tempo, senão você toma, tipo, um golpezão lá e você toma dano por isso. Então, é uma condição nova no jogo também e que dá um elementozinho ali de desespero em alguns momentos. Fora isso, né, diversos inimigos novos, algumas habilidades do Kratos nova também pra poder dar uma implementada na gameplay. A DLC é relativamente curta, né, assim, ela dura mais ou menos, né, umas seis horinhas, eu acredito, ali. Se você jogar nos níveis mais elevados, claro, você vai passar muito mais tempo repetindo as runs, então ela vai demorar muito, né, mas se você jogar no nível normal, como foi o que eu joguei, né, você vai jogar ali umas cinco, seis horinhas ali, mais ou menos pra você terminar ela, né, e ela vai progredindo, contando um pouco da história. Mas agora vamos lá, a parte boa dessa DLC, que é uma coisa que eu senti falta no God of War Ragnarok, que eu queria muito, era aquela pitadinha de fanservice. Você tá ligado que pra mim uma das maiores cenas do primeiro God of War, por exemplo, é quando o Kratos pega a lâmina do caos. Pô, aquilo ali é uma volta às origens ali, e é um baita de um fanservice muito bacana, e é uma arma que fica fixa no personagem. Mas quando aquele momento acontece, não tinha como não vibrar. Ou também, aquele momento que o Kratos conta pro Mimi que ele é filho de Zeus. Cara, eu acho aquela cena maravilhosa. Eu já assisti umas 500 vezes aquela cena, inclusive. E isso é a DLC. Essa DLC, ela é uma volta às memórias do Kratos. Então, se prepare pra você se encontrar muitas memórias, até personagens, de certa forma, referências, e o Kratos meio que confrontando esse passado dele. Então, você vai encontrar coisas do God of War clássico mesmo. e isso que é o incrível, cara. Isso é muito bacana. São momentos e partes que falam Caraca, eu lembro disso aqui. Caramba, isso aqui. E isso, que pra mim, deixou a DLC extremamente especial. Deixou ela muito divertida de se jogar, né? E esse elemento eu queria, tipo, avançar pra saber mais sobre a história. Eu senti que essa DLC ela é meio como se fosse uma espécie de entrevista com o Kratos, sabe? Tipo, ah, você se arrepende de ter feito aquilo? Se você fizesse aquilo no passado tinha necessidade de você fazer aquilo, você poderia fazer aquilo de uma forma diferente, não poderia? E o Kratos responde, né? Como ele agiu, por que ele agiu disso naquela forma, como ele se sentia. É quase que uma entrevista com o Kratos no passado dele que é até bem legal. mas também ele conta coisas do presente porque ela se passa um pouco depois dos eventos do Ragnarok ali, né? Então, conta ali as relações que o Kratos está tendo ali com a Freya, o Mimir, o que acontece depois ali com o Mimir na história. Então, tem toda essa história também contada em partes ali do um pouquinho do que aconteceu depois do Ragnarok, sabe? Mas o foco maior aqui é justamente esse, né? Voltar no passado do Kratos, né? E reviver o God of War clássico. E dá até aquele negócio que você olha e fala cara, mano, como eu queria um remake do God of War clássico, cara? Seria maravilhoso, né? É essa vibe que dá. Então, essa DLC é muito bacana principalmente se você gosta dos clássicos, cara. Vale muito a pena. É gratuita, né? Então, não tem como falar que não vale ou não vale a pena. Vale muito a pena porque você não vai estar perdendo seu tempo, assim. Porque eu senti e falei seria um modo só roguelike talvez com uma coisinha ou outra pra descobrir mas não, é uma experiência muito bacana essa DLC. Então, uma baita de uma surpresa, né? Muito legal. A gameplay, né? É básica. O elemento de roguelike ali, né? A progressão é bem simples. Não é nada muito absurdo, assim, nem nada. Não é aquele jogo que, pelo menos eu não me senti dessa forma, né? Que tipo, Hades, que você fica viciado em fazer runs e runs e runs. Não. Cada run, sim, tem uma coisa ou outra que é nova, mas ela tem que ficar bem repetida rápido, na minha opinião. Então, o que segura isso aqui são as histórias, os acontecimentos, as narrações, as conversas entre personagens que é muito bacana de verdade. E, basicamente, essa é a DLC do God of War. Eu fiquei bem feliz que a Sony, cara, cobrou isso aqui de graça, né? Fez uma DLC de graça com essa qualidade aí que ela ficou muito bacana mesmo, né? Algo que, temos a longe, porque é uma coisa rara que eu acredito de acontecer, né? E, basicamente, é isso daí, né? Então, vale a pena, joguem aí a DLC do God of War. Ragnarok, agora que se chama God of War Valhalla, né? Mas, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo para a próxima. Tchau, tchau!